Contrapontos que eu fiz com o Vinícius de Moraes. O amor é o carinho, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o voo. Ninguém sabia me dizer que eu já queria até morrer, quando um velhinho com uma flor assim falou. Quem te viu e quem te vê, hein rapaz, você tinha era mania demais. Mas aí o amor chegou, desarmou a sua paz, despediu seu desamor pra nunca mais. Mas agora você vai compreender a extensão de todo o bem que eu te fiz. E você há de dizer, eu agora sou feliz, quem te viu e quem te vê, hein rapaz. Quem te viu e quem te vê, hein rapaz, você tinha era mania demais. Mas aí o amor chegou, desarmou a sua paz, despediu seu desamor pra nunca mais. Mas agora você vai compreender a extensão de todo o bem que eu te fiz. E você há de dizer, eu agora sou feliz, quem te viu e quem te vê, hein rapaz. Quem te viu e quem te viu e quem te vê, hein rapaz. Quem te viu e 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 quem te vê, hein rapaz. Quem te vê, hein rapaz.